O que é a alteração orçamentária? Mas falar em alterações orçamentais, temos aqui já, nós estamos no dia 22 de janeiro e já temos duas alterações orçamentais. A primeira delas no dia 3 de janeiro, eu até fico quase com a ideia que não foi antes porque não dava, mas no dia 3 de janeiro e a segunda logo no dia 5 de janeiro. Isso é que é uma forma de começar o ano, a sua antecessora fazia mais ou menos em média uma por mês, está-me a querer parecer que está a tentar ultrapassar esse recorde. E vai-me dizer, as alterações orçamentais são para fazer, mas isso é um documento previsional, é certo, mas falhar a previsão ao fim de dois dias realmente não augura nada de bom. E eu salto-me à vista, há aí várias questões que eu podia perguntar e que terei que analisar mais detalhadamente, mas há uma que me saltou à vista em concreto, que tem que ver com as obras do flecheiro. A requalificação do flecheiro tem, na primeira alteração orçamental, são-lhe retirados cerca de 424 mil euros e na segunda alteração orçamental são-lhe retirados 50 mil euros. Ou seja, cerca de 475 mil euros são retirados à obra do flecheiro e era para perguntar porquê. Sobre as questões da alteração orçamental, Sr. Vereador, isto é um, quer dizer, é a gestão natural do dia-a-dia de uma instituição que tem todas as competências e responsabilidades que nós temos, o volume de tudo aquilo que se faz no dia-a-dia, portanto é um instrumento absolutamente normal. Por exemplo, diz-me, acha estranho, muito estranho que logo no dia 3, eu explico-lhe porquê, nós na reunião anterior trouxemos aqui um apoio extraordinário à IPSS de Olalhas e isso não estava previsto, para vir à reunião de câmara teve que ser cabimentado, para ser cabimentado tivemos que fazer essa alteração. Estes apoios extraordinários, em regra, não estão previstos, não é? Neste caso, foi por causa disso, mas haverá muitos outros... Se querem que vos diga, uma das dezembro, para ser honesto, por exemplo, teve a ver com a questão de pagar as senhas de presença das reuniões. Mas isso é normal, quer dizer, fazer essas alterações é absolutamente normal, faz parte da gestão, querer fazer disso, uma grande questão de alguma falha, é absolutamente normal, a divisão financeira tem que ir fazendo esse trabalho e vai propondo as alterações necessárias, em função, naturalmente, de algumas questões que são, digamos, rotinas, outras que não. Já dei este exemplo, portanto, da questão do apoio extraordinário que veio à última reunião de câmara, que obviamente não é uma rotina, foi algo que apareceu, não estava cabimentado. A questão do flecheiro, se não estou em erro, mas poderemos confirmar isso melhor, tem a ver com o facto de que nós fizemos, ainda em dezembro, pagamentos superiores àqueles que estavam inicialmente previstos, ou seja, conseguimos antecipar pagamentos em dezembro e, portanto, esse cabimento já não será necessário agora e, portanto, ao termos que fazer essa alteração, foi precisamente uma das rubricas onde fomos buscar essa verba. Enfim, mais uma vez, é óbvio que estamos a falar de uma dimensão de valores diferentes, mas, mais uma vez, com toda a naturalidade.